Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Ai caralho, mano, olha o cara que vai tankar pra nós, mano. Ô louco. Mano, o maluco é um deus já. Nossa, essa é uma deus. Caralho, olha os deuses. Caraca, velho, os caras são muito strong. Mano, eu acho sacanagem o bagulho de skill de necromante ser crime, porque eu não sei porque que é crime skill de necromante. Não pode reviver gente, reviver gente é coisa boa, mano. A lore do jogo necromacia é tipo... Ah, eu tô ligado. Ah, mano, eu não tô batendo nada. Meu arco ainda é uma bosta depois de colocar todos os meus pontos de estamina. O negócio é as skillzinhas, skillzinhas de arma que salva. Ah, pode crer. Você vai pegar depois as skillzinhas de chuva de flecha. Não, eu já tô, já tô, já tô. Ah, da hora. Tu joga aquela chuva de flecha e aí tu muda a tua arma... Ah, que ainda tu não tem a segunda barra, né? É nível 15 eu acho, segunda barrinha. Aí tem segunda, muda pra outra arma? Aham. Tu joga aquela chuva de flecha, muda pra outra arma e fica batendo nos outros NPCs, sabe? Mas aí outra arma você quer que eu bote uma melee? É bom colocar tipo uma espada, é... espada... Duas espadas, né? Em cada mão. Porque elas dão mais dano em PvE. Espada, tipo, de duas mãos é mais pra PvP. Ah, entendi. Entendi, eu já tô mandando os... E aí, tem DPS e recount aqui pra nós saber os damage? Tem, tem um addon. Ah, e sim. Qual a melhor classe pra novato? Mano, é ir equipando as armas e descobrindo o que que tá acontecendo, véi. Mas eu acho que essa boa, essa sua parece burro, ele tem até um bichinho pra tancar. É, então, tá druidinho, eu tô gostando, tô achando útil. A melhor classe pra novato é o DK, né? O Dragon Knight. O Dragon Knight e o Sorcerer. Uma das piores classes pra novato é o Nightblade. Por quê? Porque o Nightblade tem muita... Tipo, ele não tem recurso... Mecânico. Pra dar vida. Eu tenho que bater pra me curar. É tipo... O... Jogar de tanque com... O Demo Hunter, sabe? Tipo... Ah, entendi. A vida desce e sobe, desce e sobe. Entendi. Mas se você não sabe, tu morre. Mano, o da hora é que tá liberando outras dungeons pra gente fazer, mas o problema é que... Eu acho que quando a gente joinou agora, a gente só tinha essa. Agora a próxima que a gente joinou, a gente deve ir na nova já. É, vai droppando as dungeons, tipo assim, vai. Meu Deus, tô enroscado. Galera, tô preso. Eu não sei se eu tô voltando, se eu tô indo pra frente. Deixa eu te buscar. Ah, aqui, você tá vindo pro caminho certo. Chuva de flechas. Engraçado, né? Como é que tem chuva de flechas se o teto é de pedra? Ah! Você não sabe se eu vim aqui antes e coloquei minhas flechas lá em cima? Aí eu já... Tava tudo colada lá. É, eu fui e colei igual quando vai na escola, aí você taca aquela caneta com chiclete lá em cima do teto, tá ligado? Aí, ó, o Rulio vai entregando o tipo de aluno que ele era na escola. Ai, mano. Você não sabe se eu vim na dungeon antes? É, ó, 53 pessoas assistindo aí, pessoal. Caralho! Cara aí, bem-vindos. Bem-vindos, mano. Deixa aquele followzada brabo aí pro Rulio. Que ele tá gostando do Alderscruz, aí. A gente vai aprendendo junto. A gente vai aprendendo junto, né? Isso que é da hora. O Rulio insira o deal. É, o Rulio insira o deal, mano. Daqui a pouco o Rulio vai estar em todos os MMOs, você vai ver. Né, vai ter um shardzinho. O Rulio já joga o Final Fantasy. Um crime em cada MMO, mano. Um crime em cada MMO, é isso. Vai ter o... Vai fazer o Ruliverso. Ruliverso. Cara, não vou lutear essas aranhas, não. Porque essas aranhas estão enchendo a minha bag. E... É foda. É só vender no meu NPC aqui. Ah, a Mount da Árvore vai vir mesmo, velho. Terça-feira agora. É isso. Ah, já é agora? Terça-feira agora. Ó, ainda bem que eu tenho a assinatura ativa. Eu já pego, já. Preciso pagar. Sim. Esse Reset... Essa semana vai ser bom jogar o Resetão, pá. Um monte de coisa nova. É. Eu assinei... Seis meses no Hype do Shadowlands. Ganhei mais dois por Recrute um Amigo. Use Radiance. Caralho, usei um bagulho aqui. Ah, é por causa da ult. Quando alguém usa ult aqui na área, daí você pode, tipo, reutilizar a ult da pessoa por causa da sinergia. Olha aí, rapazinha. Caralho. Eu quero usar sua ult também, né, Kro? Ô, mas fala pra você. Fica bem melhor mesmo com a câmera que o Ju ensinou nós aí. Fica retinho. Nossa, câmera reta é o poder. Nossa senhora. Eu tô aqui descendo a flechada, meu arquinho de fuego. Sai de cima do bagulho vermelho aí que não é buff não, mano. Ah, eu não tô vendo. Eu tô em primeira pessoa. Caralho, não dá pra ver nada em primeira pessoa, mano. Ô, em primeira pessoa em dungeon. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, cara? É. Olha lá. Olha lá. Tacar as flechas na bunda dessa aranha. Pô, agora a gente tá com menos damage, hein? Use radiance, use. Eu acho que aquele tanque lá tava adulterado na ult. Ele tava, ele tava batendo mais com todo mundo. Não, não. O da J também bateu um pouquinho. Aí, ó. Ah, não. Então já tá explicado. Ah. Jogar sozinho é meio desanimador, mano. Mas assim, sempre procurar... Se você procurar em grupo do Facebook, grupo de Reddit, essas coisas, você sempre acha uma galera pra jogar, mano. É, mano. E tipo, quando eu começo a jogar um MMOzinho, alguma coisa nova, sempre aparece uma galerinha gente boa, animada a começar também, tá ligado? Então, se você quiser colar junto, entra no nosso Discord aí. Direto eu tô lá. Só manda mensagem. E aí, vamos jogar um EZ hoje. Vamos jogar um Lost Ark, tá ligado? É, mano. Só... Só cheio. Daqui a pouco o pessoal do Discord já vai estar todo mundo jogando junto aí, o EZ. É, então. O que que eu quero? Eu quero a galera que joga muitos jogos diferentes no Discord, tá ligado? Quero diversificar bastante pro pessoal começar a jogar um jogo e ir lá e perguntar. Ah, eu quero jogar EZ. Tem alguém que joga? E a pessoa fala. Ah, eu jogo, mano. Vamos montar um APT. Tá ligado? Isso aqui é da hora. Nossa, que agora a aranha tá com a capa lá em mim. Certeza. Agora a gente já sabe a dica de ficar pertinho do outro na aranhona. Agora, pelo menos, nós vamos sofrer tanto. Pra ela não pular, né? Igual ela fez comigo nesse exato momento. Cara, o arqueiro não joga de perto. Sinto muito. Arqueiros. É o Rulegolas. É. Rulegolas? Caralho, vai lá, porra. Mano, aqui é a habilidade chuva de flecha mais... Aê. Agora vem os drops, hein? Essa DG aqui só tem drop de estamina. Achei... Achei... Racismo com os necromantes. Peguei um hobby of prayer aqui, mano. O bagulho... É de mana? Eu acho que é. Vou te passar. De mana, vamos dar um tradezinho. Manda, manda trade aí. Manda trade, trade, trade. Como é que dá trade? Ah, você fica miradinho em mim... Aperta... E aí você aperta F. E aí vai abrir uma barrinha e você coloca no trade ali. Outro interact. Invita o duel. Ó, louco. Ó, vem a Glaives. A DDOfer, a DDOfer. Ó, de mágica mesmo. Olha, rapaz. Ó, agora... Agora eu ajudei, hein? Agora fez a boa. Deixa eu ver. Aperta O. Não, aperta K. Não, não é K também, não. Aperta P. Leave qui. Não, 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 Lully. Ainda falta o último boss. Não é ar... Ah, é, caralho. Ainda falta a mulher aranha lá, pô. Meu tempo de jogo de U acabou. Acho que vou começar um ISO só pra experimentar. Comprei e não jogo. Pô, começa, mano. Começa. Você vai se divertir. Garanto. Não garanto não, mas, tipo... Vale a pena tentar. É um semi-garanto. Comprei o ISO recentemente, me divirto, mas não consigo jogar por muito tempo. Já não tenho com quem jogar. Aí, ó. A oportunidade de entrar no nosso Discord aí e chamar nós pra jogar quando for brincar. Ainda mais agora que a gente tá upando os bonequinhos do zero, né, Rully? Sempre precisa de alguém pra estar completando o dungeon e tal. É, mano. Fazer umas missãozinhas diferentes, pá. Eu sempre vou fazer livezinha. Eu vou organizar os dias da semana que eu vou fazer live de cada jogo, tá ligado? E aí a galera que gosta de jogar, quer jogar junto, vai poder chegar aí mais fácil. Mano, eu tô pegando fogo. Só bem que temos healer. Tô full imersão aqui, cara. Arquinho, pá. Ah, tô gostando. Na hora que começam a cair as chuvinhas de flash, a galera... Olha só como que esse jogador é legal. Eu nem sou healer. Eu coloquei pra mim curar. E cura todo mundo. É igual o de Iso ditado, né? O necromancer é só um healer que se atrasou. Caralho, mas bota atraso nisso, né? O importante é tá andando. Obrigado pela recepção, então. É que conhecer gente dentro do Iso tem sido complicado. Não, tranquilo, mano. Tranquilo. É que eu tô conhecendo também. Eu tive a sorte de conhecer o necro, né? De ele fazer stream também. E aí ele já joga Skyrim. E aí ele falou, vamos jogar o online? Vamos. A gente começou a jogar. E aí agora, fazendo stream do jogo, tem aparecido muita gente boa pra poder dar uma moral pra gente. O tanque já deve tá lá na casa do Capirotos. Oh, yeah. Tem um negócio aqui que eu acho muito melhor do que o WoW. É... Transmog. Ah, o necro falou que isso aí é diferente mesmo. Ah, é o Transmog que você não precisa ficar renovando da hora. E tu pode trocar a aparência, a cor do Transmog. E... É barato pra trocar. Não é bom no WoW, que é um gold no começo. E aí já tá mil gold pra trocar. Ah, não. E no WoW nem tem como trocar a cor também, né? É, no WoW o Transmog é meio foda. Tu tem que ir no NPC. Eu acho que o Transmog é final fantasy da hora também. Só que o sistema é muito ruim. As opções são boas, mas o sistema é muito ruim. É uns 300 gold, mano. É muita coisa, cara. Meu Deus. O jogo base é 60 reais. É isso aí mesmo, Breno. Só que assim, eu recomendo muito esperar uma promoção, cara. O jogo sempre fica por uns 14 reais. E você pega... E ele entra em promoção direto. Direto mesmo. Ainda mais agora. Fiquem espert que agora vai lançar a expansão nova do jogo. Vai entrar. É. Vai entrar em promoção. Vai mesmo. Aí você se passa a faca. Vai ter uma delícia essa nova expansão, hein? Vai ter os... Os ajudantes. Ah, é verdade. Vai ter uns companions no mundo. Vai poder... Vai poder convocar dois NPCs pra te ajudar. Cara, parece que é o Sméagol falando. Caralho, eu fui preso ali, mano. Vou voltar pra first person. Mas é legal jogar de arqueiro. Primeira pessoa mesmo. Urso, pega esse cavaleiro aqui. Boa. Nossa, você é o boss, por sinal. É. Caralho, mano. Vou dar um headshot nesse cara. Tome. Fala, Fê. Foi aí. Bora jogar um Elder Scrolls Online, então. Cara, eu nunca joguei esse jogo assim e comecei a fazer dungeon. Eu comecei a... Tipo, conhecer mesmo, sabe? Ver questão de transmog, questão de... Acho que a outra vez que eu comecei eu me frustrei um pouco porque eu fiquei perdido nas quests. E agora, nossa, tô curtindo demais. Ah, peguei a bota. É outro jogo, né, mano? Quando você começa o jogo mesmo, assim, fazer as paradas. Mais em grupo e tal. Igual você falou. MMO começa quando você faz as paradas em grupo, né, cara? Sim. Não tem como. É totalmente... Mano, eu peguei um set. A outra parte do set seu. É uma dungeon, Fê. Você pegou o que? A luva? Peguei a luva. É, eu acho que foi a luva mesmo. Ah, a luva você me deu aquela hora. Eu droppou a luva pra mim também. Não, bota, 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 bota. Bota? Opa, bota. Então, o que é? Bota. Colome. É uma dungeon, Fê. Isso aqui é uma dungeonzinha. Tá começando a explorar. Agora dá pra joinar umas dungeonzinhas, então dá pra upar bastante. Depois a gente pode voltar e fazer a missão como se não tivesse acontecido, né? É, exato, exato. Ai, apertou no chat. Ah, Rully, tem uma missão igual de roupinha aí. Eu vi um vídeo de você falando dele. Acerto. Que ele tem uma roupa aí. Oi. Tem uma... Oi, eu não tô vendo aqui, não tá aparecendo nada. Tem uma quest aí que dá uma roupinha bem da hora. Não é o F? Pera aí, mano. Cara, não sei. Tô bugado. Tem um bicho batendo na gente aqui. Ah, acho que é por causa dos bichos. Pera aí. Vamos lá, depois do final da dungeon, te dou. Beleza. Tadinho do tanque. Nossa senhora, o bicho tá... O tanque tá ali full. Que nível você pode começar a fazer DG? Nível 10, mano. Nível 10. Nível 10 libera o Dungeon Finder, mas se eu não me engano dá pra você entrar nas Delves antes, né? Ou hoje. É. As Delveszinhas é aquelas uma das tochinhas, né? Isso. Tem umas tochinhas no mapa que são as Dungeon Mundo Aberto. É Dungeon Pública que chama. Você só entra na portinha e se vira. Pegar uns itenzinhos, pá. Olha, mano. A teia aqui, ó. Que doido. Os degraus, tudo na teia. Ah, acho que tem um baú aqui, ó. Legal, né, mano? Ah, não tem. É que tem um... Tem um baú do outro lado ali, ó. Do outro lado. Quer tentar abrir? Uai, podemos tentar. Eu manjo muito bem de abrir isso aqui. Vamos abrir pra nós. Deixa eu abrir aqui. O cara é... O cara é... O cara é da ladroagem, né, mano? O cara é Nightblade. Tem que abrir pra nós o trem aí. Nossa. Só o... 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 O tanque dando aquele buffzinho de fogo pra nós. Toda hora eu vejo a armazinha pegando fogo. É dele esse buff aí. Uh! Olha. O elmo do Dovaquim, mano. Da hora. Mano, eu tô com o elmo do Dovaquim também. Só que eu tô horroroso sem esse transmog aqui da... Nossa! Nossa! Ó, peguei raio, ó. Olha, Rully. Eu vou usar, eu vou usar. Nossa, eu usei o Ignite aqui que alguém usou. Ô, Nekro. Tu já fez a quest em Vardefel pra pegar a aparência do Cavaleiro Escarlate? A tatuagem? Você fala? Não. A... Não a aparência. A roupa dele, do Cavaleiro Escarlate. Tipo... Ah, então é por isso. É assim, você não vai ver ela. É tipo pra libertar uns escravos, sabe? Sei. A storyline é bem bonita. E aí, Five, como é que você tá, mano? Que da hora. A sombra da aranha na parede. E tu ganha uma roupa mó da hora. Ainda não fui no PVP, mano. Tô upando agora, mano. Em DGzinha com os caras aqui. Fala, Lucão! Mano, mas eu não fiz PVP ainda. Você já fez, ou Ju? Ou o Nekro também? Eu nunca fiz, mano. Dá muito lag no PVP, não? Bom, é... Classe, tipo, melee, assim, é um pouco desvantajoso. Mas mágica igual eu, assim, não é tão ruim, não. Pode crer. Fala, Duca! E aí, mano? Vamos matar um boazinho aqui, então. Ou é agora, hein? Eu vou usar aqui meu bichão. Vou pegar meu meteoro. Ai, cara, ela olha pra minha cara e cospe os bagulho. Ah, vamos ficar junto, vamos ficar junto, vamos ficar junto. Essa aqui que tem que estacar pra não puxar? Aqui, ó. Vamos estacar nós três aqui, os healer e deixa o tanque um pouquinho mais... Eita, aí não estaca, não. Primeira pessoa, eu não vejo nada, irmão. Eu só vejo o boss. É, estamos pertinho, estamos pertinho. Chega um pouquinho mais pra esquerda, só, Luc. Aí. Aí, fala meu posicionamento. Vou ficar aqui junto com você. Vamos ficar de boa. Mano, mas você já testou usar o no ping nele, velho? No ping dá uma reduzidinha do lag. Eu tô usando aqui, tô pegando 170, mas acho que dá pra melhorar mais ainda. Ah, o meu tá 250. Se você tá pegando 170, tá bom demais, então. É, o meu tá 170. 180 agora, que nada ajo. O meu é um pouquinho alto aqui, tá 220. Mano, o meu urso tá tankando mais que o tanque, o jovem. Ô, louco, aí farpou. Ah, não. Tanquezão lá fazendo as tripas ao coração, bufando nós. O tanque mais buff, dá mais debuff do que tanque, sabe? Tipo assim, eu é pra buffar o time, pra recuperar recurso, e o tanque mais pra dar debuff no boss. Não tem igual aquela skill, tipo, da rage, igual no WoW. Pode crer. Caralho, congelaram ele, Malu! Agora eu acho que eu fui congelado. É, a Microsoft comprou, comprou a Bethesda. Mano, aí foi tudo. Mas olha aqui, a Microsoft tá pegando tudo relacionado a MMO, você já viu, véi? A Microsoft e a Amazon. A Microsoft não, a Amazon. É a Amazon. Não, confundi, é a Amazon. Viajei, viajei. Ah, eu acho que a Amazon tá com má intenção. Os caras vão terminar o treino do MMO, os caras tão com... Dropei um anelzinho. Beleza. Já pegou a Apple Keyz? Vamos fazer um comércio aqui, Rui. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver. É, isso aqui. Era a botinha lá, né, que você pegou. É. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você tá usando arco, né? Tá usando arquinho. Tem alguma parte da armadura que você não tem ainda? Seu capacete, seu capacete é de mana? É de estamina, quer dizer? É. Não, deixa eu ver, pera. Dá 3G aí pra eu poder coisar. Você consegue comparar com o seu? Não consigo. Hum. Eu perco o armor, né? Level 10, isso aí. Eu vou tá com a parte 1 de 5 dele. Não, isso aí não é bom, não. Não é bom, não? Então deixa. Vou vender. Pegue pra tu. Galera, sejam bem-vindos na live. Tudo certo? Como é que vocês estão? Mano, que jogo bom, hein, velho? Tô gostando pra caralho. Agora dá Live Denzel. Tchau.